E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje é dia de guerra, mano Finalmente chegou o dia da guerra Eu estou aqui na minha conta principal Estou no clã dos youtubers Isso mesmo, os maiores youtubers do Brasil Estão unidos pra fazer essa guerra E nós precisamos ganhar, galera Nós queremos ganhar Bom, já jogaram aqui 4 jogadores Aqui do time dos youtubers Até agora 100% de aproveitamento Todo mundo ganhou, galera E eu digo pra vocês, tá meio estranho Porque a gente tá pegando uns caras meio estranho Muito baixo Bom, o deck que eu escolhi pra gente jogar vai ser esse daqui, ó Pecão, pra começar Tem também ali a bruxa, mosqueteira Tem também o cavaleiro Os goblins lanceiros O zap, o veneno E o cemitério Eu utilizei as cartas que estão mais upadas Dentre as opções das cartas que apareceram pra gente, né galera Tinha até cartas melhores Ou até mais importantes Mas eu não quis usar nesse momento Como a máquina voadora era uma que eu queria usar Mas tá nível 5, galera O ariate nível 7 também O gigante nível 7, cara E aí eu falei, cara Não, vamos montar um deck mais de segurança E vamos ter que ganhar isso daí, cara Não tem espaço pra erro, não É um ataque, mano Então vamos lá, ó Dá uma olhada Nós estamos em quarto lugar Porque muito pouca gente ainda atacou É youtuber, né? A youtuber acorda mais tarde, né, mano? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos ter que jogar aqui ao vivo Eu tô nervoso Como nunca tive, mano Vamos lá É, no Clash of Clans não, mano No Clash of Clans em época de guerra Eu ficava doido, mano Quem é da época de Clash of Clans Comenta aí embaixo Pegamos o Pata Ó lá, olha o que eu falei 2.937 troféus O cara é nível 8 Mas eu não quero saber Isso daí é problema dele Ai Nossa Ah, mas balão nível 2 Tá bom Acho que vai dar Acho que vai dar muito bom, não Não vai dar muito ruim pra nós, não Vai dar tranquilo Conseguimos ali Nem tomamos dano quase do balão ali Só a explosão mesmo Acho que agora a gente pode dar um dano nele Se ele vac... Ah, mosqueteira Tá bom Colocar o... Não Deixa aqui, deixa aqui Deixa bater Porque não vai dar dano demais, não Ao contrário Se ele não colocar nada ali A gente consegue dar muito dano Naquela torre Ele tá deixando bater Mano do céu Meu Deus Tá, eu não vou fazer nada por enquanto Vou meter zap Só pra dar aquela travada E deixar a torre matar ele, mano Vamos lá, vamos lá, mano Tô nervoso, mano Preciso ganhar isso aqui, malandro Vamos lá Vou colocar a mesma estratégia em campo Colocar aqui minha mosqueteira E a ideia é colocar o... O pecão lá Ah, o pecão vai ter que ser do outro lado Ele tem príncipe Isso é uma complicação Não posso deixar o príncipe chegar Porque ele é nível 4 Tá Vamos ajudar aqui a nossa peca Porque a ideia é soltar o cemitério lá em cima A mosqueteira do outro lado tá resolvendo Tranquilo Vamos preparar o cemitério Ah, tá Ele colocou ali a valquíria Se passar pela valquíria Ah, ele colocou Beleza, tá bom A gente quase destruiu do lado esquerdo lá 70 Tá bom Nosso zap acho que ainda não pega ele Mas vamos dar o zap aqui, ó Pra tentar bater um pouco mais com os esqueletos É, não funcionou muito não Não foi o que eu esperava não Vou falar pra vocês Mano do céu A gente precisa derrubar aquela torre Mas o... Tá, a gente tem veneno se precisar Mosqueteira Ah, agora eu preciso segurar aqui Cadê o cavaleiro? Cadê o cavaleiro? Nossa, tomei Cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro Mata ele, mata ele Nossa, vamos tomar muito dano Tomamos muito dano, galera Não era o que eu queria Colocar o goblizinho aqui do outro lado Pra segurar esses goblins Será que o meu... Ele não vai deixar meu cavaleiro passar Pra destruir a torre não Mas nem foi, mano Sabia Valkyria lá É... Vamos tentar aqui, ó Colocar a bruxinha atrás Porque se a gente acabar É... Não vai dar pro zap Não vai dar pra destruir aquela torre não Vai ter que chegar com batida lá mesmo Vai ter que bater Ai, tô sem... Nossa Coloquei a pecona do outro lado E aí eu fiquei sem nada pra defender aqui Dei uma pequena vacilada aqui Horrível Galera, tô de fone pra poder escutar o jogo Pra poder conseguir Agora a gente leva Agora a gente leva aquela torre da esquerda Vamos tentar derrubar a torre da direita também Meteu o cemitério lá em cima Agora complicou, meu amigo Agora complicou O cavaleiro aqui adiantado Levamos a segunda Vamos lá Olha meu cemitério dando dano Vou colocar o automosqueteiro aqui atrás Já era, mano Zap ali na torre E nem precisou Mano do céu Obrigado pra vocês Show de bola, mano Nem precisou Foi bom demais Conseguimos ali a vitória Mandou ali uma risadinha É... É isso que eu falei pra vocês, cara A gente pegou um cara Que tem 2.900 troféus, mano 2.900 troféus Então é complicado É nível 8, cara Ele veio com balão nível 2 Ariete nível 1, mano Aí complica, mano Aí fica difícil Mas eu não tenho nada a ver com isso, mano Eu fiz minha parte Ganhei Vitória Vitória Passamos um time ali Um clã Estamos agora em terceiro colocado 5 jogos 5 vitórias, mano 5 jogos 5 vitórias Vamos ver quem jogou Eu vou mostrar pra vocês Quem jogou até agora E quem ganhou já Vamos lá É... O Matinuki É o Matheus dos gêmeos O Renan é o gêmeo Também os dois belgas Estão ali Que conseguiram as primeiras vitórias O Gelli conseguiu a vitória também Eu consegui E o Cauê também conseguiu, mano Então até agora Os 5 que jogaram Foram estes E nós vamos dar trabalho Pros caras E nós vamos ganhar isso daí, cara Nós vamos ganhar Porque a gente tem 21 ataques ainda Pra fazer É isso mesmo 21 ataques pra fazer E a gente simplesmente Por enquanto, mano Por enquanto Tá 100% Molecada 100% E nós vamos buscar O 100% até o final, galera Bom, é o seguinte, galera Eu vou trazer depois pra vocês Num vídeo É... A parte anterior A parte da coleta De... Das cartas Então Depois É que eu lancei isso aqui agora Porque ontem eu não consegui jogar Eu expliquei pra vocês No vídeo de ontem Quem não viu Vê aqui Porque são as novas cartas Que vazaram do Clash Royale Eu postei ontem à noite À noitinha Coloquei ali o vídeo Porque vazou Eu já busquei Já trouxe pra vocês aqui Em primeira mão Aqui no Brasil Pra vocês Conhecerem as novas cartas Junto com o... O blog Oficial Do Clash Royale Dicas.com Que é do Lucas, mano Então é isso, galera Ah! E faz o seguinte, galera Se você Me segue no Instagram Vai lá agora Se você não me segue Tá passando aqui embaixo também No meu Instagram Eu comprei, ó Essa miniatura Aqui ontem Num evento que eu fui, ó Num comercial que eu fui gravar Eu comprei essa miniatura aqui Você não consegue ver daí Provavelmente, né? Chuta aí Comenta aí O que você acha Que é essa miniatura Vai lá no Insta Eu vou postar uma foto Com essa miniatura Aqui em cima Ó, essa aqui Ô, 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 ô Ai, caramba Essa aqui Essa miniatura E se você veio do Insta Pra cá Comenta aí embaixo Vim pelo Insta, galera Pra eu poder saber Eu vou dar coração Em todos os primeiros comentários E também vou deixar Aquela mensaginha Respondendo alguns Beleza? E se você veio do Instagram Comenta aí Não esquece Vim pelo Instagram E se você for pra lá Já me segue lá também No Instagram E comenta várias coisas Porque olha o que tem Pra lá pro Instagram Olha o que tem pro Instagram Eu comprei alguns Gift cards Pra colocar no Instagram Se vocês querem Gift cards Todos os dias Lá no Instagram Comenta aqui embaixo Tamo junto, galera É nóis Logo mais eu volto Acho que eu vou fazer Uma livezinha hoje à tarde Tamo junto É nóis Um abraço Ah, um recado rápido Quase que eu ia esquecendo Hoje é dia de BPL Rapaziada Hoje tem Brasil Premier League Passando ao vivo Na ESPN Nos canais da ESPN E também No Twitter No Twitch E também no YouTube Aqui embaixo na descrição Vai estar o link De todos esses locais Pra você assistir Não esquece 18h30 Na Brasil Premier League ESPN Torneio Vai começar, mano Os melhores jogadores do Brasil Vai ser da hora, mano Então é isso Não esquece Tamo junto Um abraço É nóis Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui são as medidas Que tão arrependidas Eu tô tirando onda Fique vida miticã Vão querer me julgar Vão querer me agravar